Boa tarde, Lucas. Obrigado por vir para a coletiva. A gente começa com a pergunta do Ezio Rodrigues, da Rádio Pitagoria AM. Hoje, o Lucas Lima desembarcou na capital cearense para se apresentar ao Fortaleza. Sabemos que você e ele são passas desde os tempos de Santos. Nos fale um pouco sobre ele e também como o atleta pode agregar ao elenco do Fortaleza. Olha, o Lucas é um grande jogador, um excelente jogador. Não é à toa que fui convocado pela Seleção Brasileira já. Podemos jogar junto no Santos. Então, sei muito bem as características dele. Sei que ele pode ajudar bastante a nossa equipe. Tenho certeza que isso vai acontecer pelas paridades dele. E agora, ele chegando aí vai entrosar com o elenco nos treinamentos para logo começar a jogar e nos ajudar também. A próxima pergunta, Lucas, é do Aloysio Lima, da Rádio Assunção. Até que ponto a vinda do Lucas Lima, Crispim, teve a sua influência? Olha, eu acho que teve uma bastante influência. A gente conversou nesses dias bastante. Ele fez muitas perguntas. Queria saber daqui do clube, da estrutura. Qual seriam os planos para o nosso ano. E aí, eu só falei coisas boas, não tem como mentir. É o que eu estou vivendo aqui, só coisas boas. E a gente, como tem essa amizade, a gente conversa bastante. A gente pode ter essa influência também na vinda dele para cá. A próxima pergunta é do Márcio Renato, Glória e Tradição. Crispim, desde que você chegou aqui em Fortaleza, você já jogou na meia, de ponta, e agora se firmando como ala, inclusive pela direita quando foi preciso. Como você avalia esse momento de desenvolvimento do seu futebol até do ponto de vista tático? Olha, toda vez que eu venho aqui, eu sempre falo sobre o jogador de hoje em dia, ele tem que ser versátil. Tem que jogar não só na sua posição de origem, mas como em outras. E é o que eu venho fazendo. Eu venho executando. O professor, desde o começo, quando ele queria me utilizar de ala, ele chegou em mim e conversou. Me deu total confiança. E aí, eu pude desempenhar um bom futebol. Agora também, no jogo contra o Juventude, ele me chamou perguntando se eu jogaria também pelo lado direito e se foi possível. A gente tem que ser bastante versátil, a gente tem que ajudar o grupo. E é isso que eu venho buscando sempre, treino pós-treino, jogo pós-jogo. E essa minha versatilidade está sendo boa, não só para mim, mas para o Fortaleza. O Yuri Pinheiro, Razão Tricolor. Crispim, você acredita que a função que executa hoje pelo lado esquerdo, pode gerar um jogo muito associado com o jogo mais centralizado do Lucas Lima? Olha, acho que sim, jogamos juntos no Santos. A gente já se conhece, já tem esse entrosamento de antes. E acho que com a qualidade que o Lucas tem, vai agregar muito não só a nossa parceria, mas a parceria dentro de campo com o elenco. É um jogador que vem para somar, para nos ajudar no restante da competição. Everaldo Baiman, Rádio Cidade. Crispim, agora as atenções voltadas para a Série A novamente. São dois jogos para fechar o primeiro turno. Fortaleza espera fechar esta fase com o maior número de pontos possíveis para buscar coisas grandes nessa competição? Olha, sem dúvida. Eu até falei no intervalo do jogo do São Paulo, que é onde a gente for jogar, a gente vai jogar para vencer. Não tem essa de jogar por uma bola, de jogar por um empate. A nossa intensidade, o nosso método de jogar está sendo muito exposto. Então, todos sabem que aonde Fortaleza for jogar, o Fortaleza vai para conquistar esses três pontos, conquistar essa vitória. E claro que não vai ser diferente daqui, não só porque está acabando o primeiro turno, mas até o final da competição. Aonde a gente for, a gente vai entrar para ganhar o jogo. Robson Cardoso, Web Rádio Voz do Repórter. Crispim, você passou por um processo de mudança tática muito radical. Sua adaptação foi rápida e eficiente. No último jogo, retornou ao meio campo. Onde prefere atuar? O jogador quer jogar, não importa onde, eu quero estar ali entre os 10, entre os 11, porque a gente sabe como é o futebol. Mas aonde o professor quiser optar, ele optar por me utilizar, eu vou estar 100% preparado para dar o meu melhor e ajudar a equipe, tanto na área esquerda quanto na direita, como já aconteceu. Se for de volante, de meia, de atacante, eu quero estar em campo, eu quero jogar, eu quero ajudar meus companheiros para sempre estar vencendo as partidas. Luiz Eduardo, Rádio Verdes Mares. Crispim, se considera um jogador fundamental no esquema do técnico Juan Palmo Voivoda? Olha, não só eu, mas como todos, né? Todos têm a sua importância, todos têm a sua parcela de contribuição. A gente viu agora, no último jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, o Romarinho entrou, fez o gol, o Ângelo deu assistência. Então todos têm a sua importância dentro do elenco. Não só o Crispim, não só o Marcelo, o David, o Robson, o Ederson. Então é o nosso elenco, é muito forte e a gente tem a nossa consciência de que somos importantes, não só individualmente, mas sim coletivamente. Isso que vem gerando bons frutos para a nossa campanha. Obrigado. Obrigado.